Nosso grande desafio e nosso foco dentro da Claro é, sem dúvida, ofrecer a melhor experiência para nossos clientes. Isso significa que temos que fazer os investimentos necessários na rede, que temos que fazer todo o trabalho de entendimento do mercado, lançar os produtos que o cliente está esperando. E, nesse sentido, temos trabalhado muito recentemente, fomos muito bem avaliados pela Anatel em termos de qualidade de rede, fomos bem avaliados pela rede 4G, a rede mais rápida do Brasil hoje, de acordo com diferentes portais digitais. Então, uma vez que estamos prontos para sair ao mercado, fizemos todo o trabalho interno, estamos lançando serviços que realmente atingem as necessidades dos nossos clientes. Recentemente, por exemplo, lançamos uma nova família de planos, eles se chamam planos online, seguramente vocês escutaram. Esses planos começam a falar com o cliente, de quantos megabytes vai consumir ou que tipo de serviços vão usar. É muito diferente a visão de antes, esse mundo já mudou, realmente os clientes precisam estar conectados o tempo todo, e então começamos falando com o cliente de que é o serviço que vai usar finalmente. Nos dias passados, falando de inovação também, incluímos assim, movimento, uma movimentação usada para o mercado, incluímos as redes sociais dentro dos nossos planos. não somente para pós-pago, também para pré-pago, incluímos o Facebook, incluímos o Twitter, isso de uma alavancada no tráfego muito grande. E precisamente por isso eu falava que tem que sustentar esse crescimento, tem que se preparar para que realmente essa oferta de valor seja válida, e que realmente nossos clientes tenham a melhor experiência em todos os serviços que eles usam todos os dias. recentemente também lançamos alguns novos dispositivos para a internet na casa, que vão evoluir, que vão acelerar a velocidade, lançamos uma rede de Wi-Fi também despralhada pelo país todo, e hoje também neste evento, como um exemplo mais de criatividade, estamos lançando já formalmente o serviço Mio Dinheiro, que é uma parceria com o Bradesco, onde estamos realmente deixando já aberta a possibilidade para nossos clientes poder usar, e os que não são nossos clientes também, como serviços de banking, e poder ter uma acessibilidade e muito mais facilidade nos serviços financeiros e nas transações diárias da vida das pessoas. Então, nosso foco é, resumindo, essa criatividade está focada em garantir a melhor experiência para nossos clientes.